Olá, mais um vídeo aí de uma calha. Estaremos instalando aqui um telhado embutido, essa calha aqui, já trouxemos ela já com um bocão local, com as duas tampas, viu? A gente está instalando ela aqui hoje, já foi instalada ali naquela parte ali, ó, aqui na caixa d'água também, do outro lado, mostrando hoje aqui essa instalação aqui, se não é inscrito já se inscreva aí, deixa o seu like, forte abraço, bora aqui, o dinheiro não cai da árvore não. Vai lá no lugar, prego na árvore. Mais um pregozinho na frente, bora agora pra furadeira. Vou colocar um rebite lá, um 425. Deixar o 1,50 centímetros e furar de novo. Vou deixar mais um rebite, estou dando umas pausas aí, pro vídeo não ficar tão grande aí, que é meio enjoativo. 50,50 centímetros lá. 1,50 centímetros, 1,50 centímetros. É meio deles, né, 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 na urma. 1,50 centímetros, 1,50 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 FB 3 metros 3 metros As vezes a parede está boa ajuda, as vezes a parede está ruim tem que colocar um rebote do lado do outro fixa igual ali na frente tem um do lado do outro 3 escalhas, teixeira de freita vou terminar de colocar o rebote aqui agora é só passar o silicone começou a passar o silicone primeiro na tampa vem passando fora a fora alguns aí chamam ele de PU vamos passar aqui um silicone da VURT um silicone melhor tem que dar a garantia do cliente aqui a garantia nossa aqui é de um ano então tem que fazer uma coisa boa né vamos lá ó esticando com o dedo na tampa também vamos lá vamos lá tchau 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 Tá meio prontinho aí ó, finalização da calha. Essa calha ela já vem com caída, você acompanha pela aba aqui, a aba que é menor ela vai crescendo, a caída já vem na própria calha, o madeiramento você pode colocar nivelado aí, e o lado lá mais raspo, o lado mais fundo aqui provocando a caída. Não sei se gostou, deixa seu like aí, se inscreva, um forte abraço, um like aí o YouTube entende que o vídeo é bom e entrega para mais pessoas, até o próximo vídeo aí. E aí E aí